TANTOS PROBLEMAS Quero mais cantar E a cada dor sentida vou louvar Pois eu tenho na vida o poder de Deus Rebrilhando com o fulgor nos dias meus Quando o mal investe contra mim Como o sangue de Jesus Que vigor celeste a minha alma produz Eu então quero vencer Eu quero vencer E desprezar afrontas, levar-me à cruz Eu então quero vencer Eu quero vencer E receber a coroa em nome de Jesus TANTOS PROBLEMAS ENFRENTO NO VIVER DAQUI DIFICULDADES AFRONTAS QUEREM ME AFRINGIR Se o mal investe contra mim Contra mim como o sangue de Jesus Que vigor celeste a minha alma produz Eu então quero vencer Eu então quero vencer Eu quero vencer E receber a coroa em nome de Jesus E receber a coroa em nome de Jesus Deus Deus E 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